O que tão falando do meu amigo não pode, ele já bebe, já fuma e já foge O que tão falando do meu amigo não pode, ele já bebe, já fuma e já foge Vai! Eu tô meu bichinho, agora o bichinho bebe, fuma e foge É aviões, é aviões do forró Balança, balança O que tão falando do meu amigo não pode, ele já bebe, já fuma e já foge Já fuma e já foge, o que tão falando do meu amigo não pode, ele já bebe, já fuma e já foge Já bebe, já fuma e já foge da raia, agora ele foge quando vê rabo de saia Já bebe, já fuma e já foge da raia, agora ele foge quando vê rabo de saia Toda noite pra brincar ele saia, mas o cara não bebia, não fumava, não fugia Tem um copo de cerveja, o cara não aceitava, se via uma mulher o danado se animava Agora a farra que ele faz é diferente, ele bebe, ele fuma, ele foge De repente ele pede uma cerveja, até cigarro ele quer, depois foge da raia, não quer saber de mulher Quando ele bebe com uma figa animado, da raia ele foge da mulher, igual o riz Mas o que tão falando do meu amigo não pode, ele já bebe, já fuma e já foge O que tão falando do meu amigo não pode, ele já bebe, já fuma e já foge Já bebe, já fuma e já foge da raia, agora ele foge quando vê rabo de saia Já bebe, já fuma e já foge da raia, agora ele foge quando vê rabo de saia Mas o que tão falando do meu amigo não pode, ele já bebe, já fuma e já foge O que tão falando do meu amigo não pode, ele já bebe, já fuma e já foge Olha já bebe, já fuma e já foge da raia, agora ele foge quando vê rabo de saia Já bebe, já fuma e já foge da raia, agora ele foge quando vê rabo de saia Toda noite pra brincar ele saia, mas o cara não bebia, não fumava, não fugia Até um copo de cerveja o cara não aceitava, se via uma mulher o danado se animava Agora farra que ele faz a diferente, ele bebe, ele fuma, ele foge de repente Ele pede uma cerveja até cigarro ele quer, depois foge da raia, não quer saber de mulher Ele pede uma cerveja até cigarro ele quer, depois foge da raia, não quer saber de mulher Quando ele bebe, fuma e fica animado, da raia ele foge da mulher igual Talvez, mas o que tão falando do meu amigo não pode Ele já bebe, já fuma e já foge O que tô falando do meu amigo não pode, ele já bebe, já fome, já foge, olha já bebe, já fome, já foge da raia Agora ele foge quando vê rabo de saia, já bebe, já fome, já foge da raia Agora ele foge quando vê rabo de saia O que tô falando do meu amigo não pode, ele já bebe, já fome, já foge O que tô falando do meu amigo não pode, ele já bebe, já fome, já foge, já bebe, já fome, já foge da raia Agora ele foge quando vem rabudo e sai Já bebe, já come, já foge da raia Agora ele foge quando vem rabudo e sai